Qual a página do professor? 125, 126, 127. Módulo 2? Módulo 1. Módulo 2 foi só em geometria. Hoje são 12. A gente ia lá, Marisa, o controle, eu esqueci. 125, 126. 125, 126, 127. Só até 127, né? É, no meu livro tá marcado até 127. Eu lembro que eu até tinha errado, que eu tinha marcado até 126, mas aí depois eu marquei até 127, que tinha me falado. É só esperar ligar o data show aqui. Enquanto isso, eu tô tentando falar com... Deixa eu ver aqui se ela entrou na aula. Tentando falar com a Cailane. A Cailane falou que ela tava vendo com o pai se ela ia presenciar hoje. Aí eu tô perguntando pra ela. Entendido. Pessoal, a minha mãe encontrou com a Cailane na rua. Ela deve tá chegando. Ela tava indo pra casa. Tava indo pra escola? Tava indo pra escola. Ela deve tá chegando aí. Encontrou quem? Cailane. Cailane. Ela vinha pra cá hoje? Ela deve tá chegando em casa. É, ela tá indo pra escola. Ela ia ontem, só que... Ela tá indo pra escola. Ela ia ontem, só que ontem a mãe dela falou pra ela sair segunda, só que acabou que ela tava conversando com o pai. Eu acho que ela... Por favor. Deve tá chegando então. Não chegou aqui ainda não. Sim, ela saiu de... Deve tá chegando. Ela saiu de casa quase agora, que a gente tava mandando mensagem no WhatsApp. A gente tava conversando no WhatsApp. Ela chegou aqui agora. Chegou? Eu vou te chegar. O pessoal tá perguntando por você aqui. Oi? Bom dia. É só ver a cadeira do distanciamento. Ou aqui, ou naquela. Uma sim, uma não. O que pode? Vê aí onde fica melhor pra você. Vai ficar à vontade aí. Bom dia. Caderno. Eu vou passar... Não, eu vou passar... Fazer correção do livro. Atividade só de caderno, não. São duas aulas... São duas aulas hoje, né? São duas aulas, é. Vou corrigir. E vou ver... A gente vai dar prosseguimento no caderno. As meninas estão chegando agora também. Alexandra e Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia, Breno. Vamos lá. Vou começar a correção então com vocês. Vamos ler. Bom dia. Tá escrito no número 1 aí. Olha só. Para cada figura, escreva a fração do todo correspondente à parte pintada. Depois, assinale com o X quais destas frações são próprias. Vamos lá. Primeira fração. Parte pintada, 2. Do todo que são... Dois, sete. Nove, é isso? Isso. Então, ficaram dois nonos. Alguém pedindo para participar da aula. Ângelo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Letra A. Dois nonos. Essa fração é... Própria. Certo? E... Segunda fração. Qual é? O livro hoje está com ele? São quatro? Não. Quatro sétimos. É o total. Embaixo é o total. Quatro sétimos. Quatro sétimos. Quatro sétimos. Também é uma fração... Óbvia. C. Que fração é essa? Como? Quinze sobre oito. Não. Não, o meu deu quinze sobre oito. Eu acho que está errado. Treze sobre oito? Não dá quinze. Também. É o total de partes pintadas. É um inteiro de coitados. São treze pintados, não é isso? Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. É treze. Treze pintadas e cada inteiro está dividido em? Oito. Então, são treze oitavos. Essa fração é própria? Não. Não. Ela é imprópria. Eu coloquei quinze, foi escorrer. Imprópria. Bom dia, Davi. Mais alguém para participar da aula? Espera aí. Hoje está bombando. Sextou, pô, está muito colado, Davi. Senta nessa outra ali, é. Puxa ela um pouquinho para frente também, que está muito colado na Cailane lá. Por favor. Por favor, tá? Vamos lá. E a letra D? Cinco, doze avos. Sete. Sete pintadas. Sete e doze avos. Isso aí. É verdade. Sete e doze avos. Essa também é? Própria. Própria. Né? Né? Quando é que é própria mesmo, que eu esqueci? Quando o numerador é menor que o denominador, gente. Juliana, agora. Quando o numerador é menor que o denominador, pessoal. Tá bom? Então, a gente vai marcar um X na A, na B e na D, né? A, B e D para marcar o X da própria. Oi? Cento e vinte e cinco. Vamos para dois. Responda a pergunta de Ana Maria, que não é Ana Maria Braga, embora esteja mexendo com comida. Isso. Este bolo foi dividido em quatro pedaços iguais. Que fração representa o número de pedaços na bandeja? Um terço. Hein? Um terço. Três quartos. Vamos lá, de novo. Este bolo foi dividido em quatro pedaços iguais. Que fração representa o número de pedaços na bandeja? Três quartos. Três. Na bandeja, três quartos. Oi, fala, Davi. A, B e D, é. Pediu para marcar. Então, número dois, primeira resposta, três quartos. Agora, vire o livro até que veja a imagem de cabeça para baixo. Observe o bolo para responder novamente. Olhando novamente, só sobra o quê? Um quarto. Um quarto. Números daqui são teimosos, né? Fazem mais número como antigamente. Jonas. Bem-vindo, Jonas. Vamos lá. Número três. Ih, rapaz. Que besteirinha. Besteirinha. Em uma viagem de seiscentos quilômetros, três quintos do trajeto foram percorridos. Quantos quilômetros já foram percorridos? Três quintos e seiscentos, né? Três quintos. Vai dar três quintos e seiscentos. E seiscentos. Uma vez, um professor bonitão de matemática me ensinou que para calcular uma fração do todo, eu faço o quê? Multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Nisso? Três vezes seiscentos. Mil e oitocentos. O restante dividido por? Cinco. Cinco. Trezentos e sessenta. Então vai ficar mil e oitocentos. Poxa, a gente está ficando muito colada. Mil e oitocentos. O que eu fiz? Dividido por cinco. Trêscentos e sessenta. Trezentos e sessenta KM. Eu estou. Senhor, senhora, senhora, escuta. Não tem problema fazer... Primeiro eu dividi e depois me expliquei, mas eu ganhei o resultado. Então não estou fazendo nada. Não tem problema. Não tem problema. Deixa eu só dar um CTRL T aqui. CTRL T. E aumentar essa fonte que está pequena hoje, não está? E melhor, não é? Sim. Também fica melhor. São duas aulas, Breno. Mariana. Você tem algum grau de parentesco com a Mariana? Não, não é? Pode. Vai atrapalhar alguém, não? Apagar a luz. Tá bom? Melhor? Não vai não. Vamos lá. Número quatro. Todo mês, Gustavo aplica dois... Isso é mentira, né, Gustavo? Todo mundo sabe, né? Você não economiza nada. Aplica dois décimos do seu salário na poupança. Sabendo que o valor do salário de Gustavo é... Dois mil e oitocentos. Quantos reais ele aplica por mês na poupança? Dois décimos de dois mil e oitocentos. Maíca, agora entrou tudo em negrito. Deixa eu tirar o negrito aqui. Gustavo, não fica nervoso. Seu dinheiro vai voltar. Calma. De dois mil e oitocentos. Calma, calma. Não tem empânico. O Gustavo está nervoso. Vamos lá. Dois vezes dois e oitocentos. Dá cinco e seiscentos. E nós vamos dividir por dez. Cinco e sessenta. Então, Gustavo, todo mês... Guarda na poupança. Olha aí. Quinhentos e sessenta reais. Torno a repetir que isso é tudo mentira, tá? Não guarda nada. Certo, Gustavo? Gustavo, é todo dia comprando lanche na poupança de escola. O dinheiro dele é todo. Vamos lá. Olha só. Não precisa brigar. Em um campeonato de esportes, uma equipe obteve vinte e uma vitórias, sete derrotas e doze empates. Escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de empates e o número de partidas disputadas. Então, vamos lá. O total de partidas é vinte e um mais sete e mais duas. É isso? Vinte e um mais sete. Eu, hein? Breno, tá dando eco nesse microfone. Tá, minha. Breno, desliga esse microfone. Pelo amor de Deus, já tá me dando nervoso. Minha voz é linda, mas... Então, ele disputou quarenta partidas. Só que eu vou ter que montar a fração do número de... Eu já não lembro mais, que o meu Alzheimer não permite. Número de empates e o número de partidas. Então, é doze. Doze quarenta avos, não é isso? Número de empates em cima, total de partidas quarenta embaixo. Pra tornar essa fração irredutível, nós devemos dividir toda essa fração... Por dois, certo? Mas aí eu tenho que dividir o numerador e o denominador. Isso aqui eu botei um ponto e vírgula, né? Tá errado isso. Então, vai ficar seis... Vinte avos. Vinte avos. Ainda dá pra simplificar? Sim. Então, eu divido novamente por... Dois. E vai dar... Três décimos. Então, na forma irredutível... A razão foi solicitada é três décimos. Tranquilidade? Número seis. No número seis, diz... As figuras a seguir representam uma mesma unidade. Todas elas representam a mesma unidade. Só que em cada uma delas, a fração... A unidade está dividida em um número de partes diferentes, certo? Então, escreva a fração que representa as partes pintadas. Então, vamos lá. Na letra A, qual o total pintado? Três. São três na letra A? Três. Total pintado, três. De um total de? Três. Seis partes que o inteiro foi dividido. Então, letra A. Três cestas. E na forma irredutível é igual a um... Meio. Dividir por três. Um meio. Não é? Por três. Não é isso? Teria que dividir por três. E dá um sobre dois. Na forma irredutível. Um sobre dois. São onze. E um total de? Quinze, né? Então, são onze. Quinze árvores. E não dá para simplificar porque o onze é primo. Pedro, fica quieto. A simplificação de frações é obrigatória. E na última nós temos a fração um quinto. Também não pode ser simplificado. Alguma dúvida, né? Seis? Mais fácil que eu fiz algo com as coisas em Pedro, né? Não é? Muito fácil. Isso, Pedro. Estudando para a avaliação de matemática, Caroline resolveu 20 atividades, das quais acertou 18. Marcelo resolveu 30, das quais acertou 24. Qual dos dois se saiu melhor no estudo? Justifico a resposta. Vamos lá. Caroline acertou. Calma aí que tem alguém pedindo para participar da aula. Júlia. Tio Gil está na atividade lá em cima. Já aceitou. Vamos lá. 18, 20 e árvores, né? Quem foi a primeira menina? Caroline? Isso. Professor? Caroline acertou. 18 e 20. Oi? Eu posso só falar minha resposta rapidinho? Pode. Eu botei sim. É, Caroline. Pois, considerando que ela fez menos questões, ela acertou 18 de 20, enquanto o Marcelo acertou 24 de 30. É, mas para a gente, depende, para a gente comparar duas frações, a gente precisa igualar os denominadores dela. Sem igualar os denominadores, só de olho, assim, é mais complicado de perceber. Você vai ver no final como foi bem próxima a fração dos dois. Eu não vou fazer o MMC porque, vamos lá, poderia fazer o MMC? Poderia também. Tá? Mas nesse caso, repara que o 20 é múltiplo do 10, não é? Assim como as que ele fez, que deu 30, também é múltiplo do 10, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira, dividir por 2, porque vai dar embaixo do 10. É isso, dá 9, péssimos. Como é o nome do candango? Como é o nome do candango? Marcelo. Nome do cara, rapaz? Tá dormindo? Alô? Ele acertou 24 de 30. Presente. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Já o Marcelo, eu vou dividir por 3, que vai dar 10 embaixo também, não vai? Vai dar 8, décimo. Pô, mais alguém entrando agora aqui. Ah, meu Deus, escolheu esse, já aceitou? Ontem o tio Gil falou que não estava na aula do sétimo. Então, vamos lá. Então, repara que a calanguinha deu 9, décimos, enquanto o candango deu 8, décimos. Então, na verdade, quem se saiu melhor no teste? Breno ligou o microfone de novo, né? Oi. É o que eu sou. O que? Então, na verdade... Caroline se saiu... É no teste? É no teste? Não. Na avaliação. É outra maneira. No estudo. É no estudo. Não na prova, não. Você ouviu falar, jogo é jogo, treino é treino? Isso aí foi o treino dele. No treino, a Caroline se saiu melhor. Não, não significa que quando chegar na hora da prova, ela vai sair melhor do que ele. Vai que ele corre atrás, estuda mais e tira uma nota melhor. Né? A justificativa, pessoal, é o próprio cálculo que a gente fez de simplificação, tornando as duas frações de mesmo denominador, tá? Essa é a justificativa. Não, não precisa escrever. Tando o cálculo aí, o cálculo já justifica a resposta que você deu. Entendeu? Se você fez o MMC, achou 60, aí deu 9 vezes 6, 54, 60 avos para a Caroline. Isso, e 8 vezes 6, 48, 60 avos para o Marcelo. Dá no mesmo. De qualquer forma, você mostrou que uma é melhor que a outra. Se você simplificar as duas frações por 6, você vai encontrar isso aqui, 9 décimos e 8 décimos. Tá bom? Joinha, joinha, pessoal. Qual o número que a gente está agora? 8? Em cada item, obter frações equivalentes com o mesmo denominador em seguida com várias. Então, na letra A, nós temos as frações 1 sexto e... Qual a outra fração, gente? 2 nonos? Beleza, olha só. Nesse caso, a gente precisa fazer o MMC. Vamos lá, MMC. 6 e 9. Aqui dá para fazer de cabeça. O menor múltiplo comum entre 6 e 9 é o... Múltiplo. Está falando de divisor. Múltiplo. Ó. 18. 18. 18 é o múltiplo de 6 e também é o múltiplo de 9, não é? Ele é o menor comum que eles têm. 18. Aí, na primeira fração... Vamos lá. 18 dividido por 6 dá 3. Então, o denominador foi multiplicado por 3. Então, tem que pegar 1 sexto. Vamos lá. E multiplicar todo por 3. E aí, eu vou obter 3... 18 árvores. Certo? Por 9 dá 2. Então, eu vou pegar a fração 2 nonos... E vou multiplicá-la toda por 2. E aí, eu vou encontrar 4 dezoito árvores. Certo? Então, a gente chega à conclusão de que... 1 sexto ficou... É menor, Davi? 1 sexto não é a primeira? Deu 3 dezoito árvores? 3 dezoito árvores em cima e 4 dezoito árvores na de baixo. O 2 nono deu mais. 4 dezoito não é maior do que... 1 sexto? 3 dezoito? Não, você falou que 1 sexto era maior. 1 sexto deu 3 oitavos. E o 2 nono deu 4 dezoito, perdão. 3 dezoito árvores. E o 2 nono deu 4 dezoito árvores. Então, 1 sexto ficou menor do que o 2 nono. É, mas dá pedindo na ordem inversa. Fala aí, Breno. Chamou? Sim. Pois não? Eu peguei o denominador 1 nove e... Pegou o denominador e... Multipliquei por 1 sexto. E o denominador do 2 nono? É. E depois você pegou o 2 nono e multiplicou pelo denominador da outra? Sim. Aí deu tudo com 54 embaixo? Sim. Mas aí a primeira ficou menor que a segunda também. A segunda também. O quê? Certo? Certo. Beleza. Fala aí, Gustavo. Vamos lá. Letra B, 2 quintas e 3 décimos. Vamos lá. Vamos lá. 2 quintas e 3 décimos. Essa é mais fácil por quê? Porque o 10 é múltiplo do 5. Não é? Então, é só eu pegar a fração 2 quintas e multiplicar por 2. Eu vou ter 4 décimos e a outra já está com 10 embaixo. Certo? Então, a gente pega 4 décimos e compara com 3 décimos. Então, a primeira é maior. Ou seja, 2 quintas. Sim. 2 quintas ficou maior do que 3 décimos. É isso? 2 quintas deu 4 décimos. Que é maior do que 3 décimos. Belezinha? Belezinha? Belezinha. Hã? Belezinha. Belezinha. Vamos para 9. Vamos para 9. Não, 9. Vamos lá. Qual o procedimento que a gente faz? Igualamos os denominadores. Não necessariamente fazendo MMC, né? Igualamos os denominadores. Encontrando. O múltiplo comum entre eles. E. Em seguida. Eu só botei outra coisa. Só não sei se está certo. Hã? Mesmo. Na mesma. Proporção. E. Depois comparamos. É isso? Pode ser também. Fala, Breno O que você botou? Pegando o denominador de uma fração Multiplicando por uma inteira Não entendi, fala de novo Pegando o denominador de uma fração Multiplicando por uma inteira Por uma inteira? Por uma inteira Não Não, não Você pode botar Multiplicamos uma fração Pelo denominador da outra E vice-versa Entendeu? Sim E em seguida As comparamos Entendeu, Breno? Sim Multiplicamos uma fração Pelo denominador da outra E vice-versa Você tem que fazer isso Para um lado e para o outro Tem que fazer as duas E em seguida As comparamos Ok? Ok? Beleza, então Depois vem umas paradinhas na letra A Não tem? Usando o procedimento escrito Comparo as frações Então, ó O problema está aí Ou a gente pega uma e multiplica pelo denominador da outra Ou a gente, no caso da primeira A gente vê que um é múltiplo do outro Dá só para multiplicar uma e encontrar outra Tá? Então, cada caso é um caso Tem casos que a gente vai fazer de um jeito Tem casos que dá para fazer de outro Tá? Na verdade, todos eles dão para fazer pelo mesmo jeito Mas Tem casos que, por exemplo Na primeira Ao invés de fazer o MMC Ou multiplicar uma pelo denominador da outra É muito mais fácil eu pegar só a primeira fração E multiplicar por dois Que ela já vai ficar com o denominador quatro Igual o da outra Certo? Então vai ficar mais simples, não vai? A máscara que eu estou fazendo cosquinha no meu nariz Sete e meios e dois quartos Vamos lá Então Vou pegar os sete e meios Vou multiplicar Todo por dois E aí eu vou encontrar Quatorze quartos Certo? Quatorze quartos Já dá para comparar com dois quartos Não é isso? Então a gente chega à conclusão de que É para comparar, não é? Sete e meios é Maior Que dois quartos Beleza? O Natal está chegando O Natal está chegando O Natal está chegando O Natal está demorando Pois é Dois terços e quatro quintos Aí, ó Dois terços E quatro quintos Ou a gente faz o MMC De três e cinco Ou a gente pega uma E multiplica pelo denominador da outra Como falou o Breno Nesse caso Vai ficar igual Né? O MMC de três e cinco É quinze E três é primo E cinco também Então é só multiplicar um pelo outro Três vezes cinco Certo? Então para dar quinze Dois terços Eu vou multiplicar Por cinco Né? Isso? Que é o denominador da outra Né? Aí vai dar dez Quinze avos E o quatro quintos Eu vou multiplicar pelo denominador da outra Que vai fazer daqui É três Então vai dar doze Quinze avos Quinze avos Concluímos que dois terços Senhor A minha primeira conta Deu errado assim Deu o quê? A minha primeira conta Não bateu com a sua É a sua primeira Vamos lá A sua primeira Deu vinte e oito oitavos E quatro oitavos E a outra Deu quatro oitavos Quatro oitavos Que é Agora pega o seu vinte e oito oitavos E divide por dois Vê se não vai dar igual a catorze e quatro Tá bom E pega a segunda fração Que deu quatro oitavos E divide por dois Vê se não vai dar Dois quatro Tá Então se você dividir as duas frações por dois Você vai encontrar exatamente iguais as que eu achei Você só usou um método diferente A resposta é igual Tá certo Tá bom Tá bom? Tá bom Na segunda a gente achou que dois terços Foi cor menor do que o quatro quintos Quando a gente transformou as duas frações Do denominador quinze Né? Tá Belezinha Vamos para a próxima B Com os procedimentos escritos É possível comparar duas frações Em que um denominador é múltiplo do outro? É possível? Sim Porém Vamos lá Porém Vamos botar assim Sim Pois O MMC Será o próprio Púltiplo Escrevi errado ali Ah tá Quando eu faço o MMC Por exemplo De dois e quatro O MMC vai dar quatro Eu faço o MMC de três e seis O MMC vai dar o seis Se eu fizer de seis e doze Vai dar doze Vai dar doze Tá O MMC Quando um número é múltiplo do outro Vai dar o próprio múltiplo Beleza? Todo mundo compreendeu? Sim Ih rapaz Olha só Olha a questão dez João Pedro E Otávio O senhor Otávio é aluno novo Vai entrar no segundo bimestre Estão participando De uma prova de ciclismo Com trinta quilômetros de extensão João já fez um terço do percurso Pedro Nove e dez E Otávio Oito quilômetros Até o momento Qual desses atletas Percorreu Primeiro a menor distância Depois a maior distância Vamos calcular Um a um João é um terço, né? Sim Ele é um terço Corriu um terço Um a um Terço Trinta Deixa eu botar Escrever João aqui na frente Que é melhor, né? João é igual a um terço de trinta Um vezes trinta Trinta Dividido por três Dez 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 João fez dez Dez Pedro fez nove Opa Nove dez Então o cheiro de queimada aqui É isso mesmo? Trinta Nove vezes trinta Duzentos e setenta Dividido por dez Vinte e sete AKM Como é o nome do outro trouxa lá? Otávio Otávio Percorreu o oito AKM Então vamos lá Então quem percorreu a menor distância foi? Otávio 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 Otáquio entra de novo? Não Ih, cara Que loucura 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 Otávio Otávio João Pedro Beleza? Não, não Amor de Deus, deixa João quieto Professor, sabe um pouquinho É que parece que tá me chamando Porque eu tô falando João Pedro Tá bom? Tá me chamando? Tá sim Então vamos fazer agora a última página 129, né? Eu não tinha passado, não é isso? É, fala agora que o senhor não passou 129 Eu falei, eu falei Então vamos lá, 129 Agora Você não sentou junto pra fazer, não dá certo não? Meu Deus Aí como é que você montar? Um dia um faz o evento de outro Vai comprar outro material? Oito e quatorze ainda Falta aula pra caramba De montão a beça Hoje é sexta-feira Vamos lá, gente Página 120 Já não lembro mais Nove Oito Não falei que era oito? Página 128 Vamos lá Para a aula Para a aula 128 128 Ih, calma aí Calma aí, calma aí, Miguel Calma aí que o Caio tá lá Só um minutinho Quando ele voltar você vai, tá? Desculpa aí Eu esqueci O Caio tava lá Bora, gente Fazer o dever O pessoal tá desanimado Vamos, gente Numerador Numerador Acabou de ver Eu só não entendi o número 11 Não entendeu o quê? O 11 Faz já? Loucura, loucura, loucura Loucura, loucura, loucura Ações a seguir Complete a reta numérica Ah, sabe uma maneira Que a gente pode fazer aí? A gente pode transformar a fração em decimal Pra comparar na reta numérica É só dividir o de cima pelo de baixo Vai achar o número com vírgula E coloca ele no lugar dele aí na reta Zero vírgula cinco Tá entre o zero e o um Tá vendo? Aí você vai ali e bota a fração aí no primeiro A segunda deu mais que um e menos que dois A que você dividir Achar um vírgula alguma coisa É a que vai dar aí Entenderam? Sim Mas não posso começar a falar? Não, não pode não Você tá no meio de uma aula Você vai falar por quê? Não, falar É falar sobre a aula Ah, sobre a aula Sobre a aula pode Acabei de falar Número um Divide a de cima pela de baixo Em todos os casos Vai dar um decimal Número de com vírgula Aí você coloca esse número com vírgula Perdão Aí você já vai ver a posição Desse número com vírgula na reta numérica Aí vai lá e escreve a fração correspondente a ele lá Naquele quadradinho dali Entendeu? Ô professor Presente Esse tipo Tem um terço Aí tem cinco do lado Eu esqueci O que é que é esse? Um terço? Onde é que tem um terço aí? Aonde tá isso, Breno? Ah, mas eu falei errado É três quartos Tá falando desse No amarelo? É Você vai ter que multiplicar o quatro por nove Depois somar com três É a forma mista Você vai fazer quatro vezes nove No amarelo aí Sim Quatro vezes nove E o resultado mais três É Quatro vezes nove Porque são nove inteiros Cada inteiro tem quatro Nove vezes quatro Trinta e seis Trinta e seis Com mais esses três aqui Trinta e nove Quartos Aí vai ser a fração Trinta e nove Quartos Entendeu? Entendi, entendi Ou então você já sabe Que são nove inteiros E algum pedacinho Qual é o único Na reta numérica aí Que tá mais que nove Menos que dez É Só tem um Que é esse aqui, né? Então esse nove Inteiros E três quartos Tem que entrar aqui Que ele é mais que nove E menos que dez Entra aqui A outra tá cinco Inteiros e meio Pô Cinco inteiros e meio Tá aqui Não é isso? Então essa aqui Vai entrar aqui Vou parar de dar dia Vou parar de dar dia Estão mal acostumados Vamos lá Ana Beatriz tá ali Ana Carolina também Ângelo Presente Aqui Ângelo Breno Santana O que que tá vendo com o Breno, hein? Breno Santana Porque o senhor tá aqui Tá aí Breno Lima Presente É pra colocar a fração A fração Você vai completar Essas frações aqui Caio Já acabou de vir, Caio? Davi Felipe Gabriela Gabi tá aí? Giovana Presente Gustavo Isaac Presente Isabela Isa, então você tem que fazer no caderno, Isa Complicado, não pode ficar sem fazer nada Jonas 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 Clara Breno Na treino tem que fazer Tipo, 412 de... não 412 alvos de 3 mil, tem que fazer isso? Tem que calcular os 3 1 sexta de 3 mil, 412 alvos de 3 mil e 2 nono de 3 mil O que der o valor maior vai ser o que você vai responder aí 2, 3 quem gasta mais e quantos reais ele gasta? É, pra dar um vídeo Show Presente E você vai... quando você vai correr essa página? Hoje, daqui a pouco João Henrique tá aí? Presente João Pedro? Presente Josias? Presente Gente, o Jonas estava aí, o que houve com o Jonas? O Jonas Ele... deve ter saído Deve ter caído Ele chegou a entrar, é Eu vi que ele enterou Ah, isso aí, deve ter caído Juliana Eu tô aqui, professor Júlia Tô aqui Cailane tá aqui Maria Eduarda tá aqui Maria Fernanda Cara, ela não fala, impressionante Volta na aula, mas tá quieta Impressionante, ela não fala Nem responder a chamada, ela responde Professor Jonas voltou Jonas voltou? Sim Meu Jonas Oi Complicado Como é que desmarca aqui? É complicado Maria Luísa Tá aí Professor? Maria Raíssa Está aí Mariana Não está hoje Matheus Felipe Está Nathalie Milena não está Presente Miguel também Pedro tá aqui Richard Também Tá só de Logado mesmo Tietê agora não falou nada Sofia Tietê agora Tiago Tá em casa hoje O que houve, Tiago? Tá dormindo? Mais ou menos Mais ou menos Yasmin Presente Loucura 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 Verdade, verdade, verdade Não é? Cara Eu tava rindo tanto que eu tô tonta Calma O que é isso, filho? Só que a pessoa ria Ela fica com dor de barriga Não, eu fico tonta Eu sou maluca Ó professor Olha Na última conta Dois, irmãos De três mil A última conta Deu um número infinito Tem que botar só os três Os três primeiros Você não tem que botar o número, meu filho Você só faz a divisão Pra saber Em que Entre quais números Eles estão, cara Entendeu? Pra você escrever a fração Que você transformou Escrever ela nessa reta numérica Que tá aí embaixo Cadê? Cadê? Eu tô falando Ah, na quinze? Treze Treze Mas não tem como dar infinito, cara Ah, na última Dois no ano Hã? Dois no ano Dois no ano Ah, dá, 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 dá Você usa só até a segunda casa decimal Tá bom Deu quanto aí? Seiscentas e sessenta e seis É isso? Sim Ou não? Sim, deu Vou dar seiscentos e sessenta e seis reais E sessenta e seis centavos Acabou Entendeu? Bota o que? A parte que deu de reais E a parte que deu de centavos Só até a segunda casa decimal Maria Eduarda já fez Alexandra também Hã? Já acabei também O exercício, é E fazer Onze, doze, treze Beleza Fazer, gente Ana Beatriz já fez? Já fez o exercício? 128, é Fazer Onde, doze, treze O professor tá me escutando bem? Estou É tão certo O cantador do fogo O professor pode beber Pode Valeu É Então Tchau Monta isso aí na verdade a gente já tinha estudado antes de começar a usar o livro para ações, né gente para vocês está funcionando como uma revisão na coisa que a gente já tinha visto esse ano ainda Onde quer que eu vá o que quer que eu faça sem você não tem graça Depois 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 mesmo Próximo Presente A gente vai aprender a equação do sétimo ano ou no oitavo Aprender o que? A equação do sétimo ano ou no oitavo Sétimo, sétimo Ai, oi Posso corrigir a 128? Por mim pode Por mim pode também Por mim pode Fácil pra caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual a única fração aí que está entre 0 e 1? É uma fração própria, né? Só tem uma própria aí Qual é a própria? Qual é a própria? Qual é a própria? Qual é a própria? Aqui a própria? É a única onde o numerador é menor que o denominador Essa é a que dá 0 vírgula alguma coisa 0 vírgula 5 Sim Só que essa é a número 1 Vamos escrever Tirando a negrita Aumentando a fonte Vamos colocar aqui O teclado em minhas mãos Vamos lá Nós estamos no número 11 Então Vou escrever na ordem as frações, tá? A primeira que entra É a fração 1 Meio Aí vou botar um ponto e vírgula Pra separar uma da outra Paga Não consigo Um meio Ponto e vírgula Espaço Beleza? Eu uso A próxima tem que dar 1 vírgula alguma coisa A única que dá só 1 inteiro aí É a roxinha, 5 quartos, né? 5 5 5 quartos 1 vírgula 25 Ah, 2 Não, decimal não tem avos, Breno Só na praça tem avos, pô Ah, é verdade, verdade Eu, hein Agora que dá 2 e alguma coisa 2 vírgula 4 12 quintos Larari Essa é a terceira A quarta dá 3 e alguma coisa 17 quintos 17 quintos 17 quintos Que dá 3 vírgula 4 também, né? Uhum Sim 17 quintos Agora Agora não tem 4 e alguma coisa Só tem 5 e pouco E aí? 5 e pouco É aquele número Misto 5 inteiros e meio 5 Vou dar um espaço 5, vou dar um espaço Para escrever um meio Para não ficar muito coladinho Quer falar com eles? Alguém? Alguém? Alguém trouxe e vim Para trocar? Alguém? 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 Não, quer Alguém? 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 eu vou fazer uma chamada aqui um instantinho. Alexandra, Adécia, Adécia, Carolina Lemos, Caio, Davi, Gustavo, Isabela, Kailane, Begozi, Maria Eduarda. Kailane passa para a carteira de ensaio, está muito perto de Davi. O Davi que chegou depois. Eu ainda falei com ele, com o Davi, quando chegou, eu falei, chega cadeira para frente para não ficar colado na Kailane. Pode ficar perto. Miguel Ferreira, Pedro Resquisa. Só puxar sua cadeira para frente, Davi, não precisa fazer essa coisa toda, não. Quem tem um livro em casa, esqueceu de trazer? Só Miguel? Tá, e Kailane, faz de bunda, tá, Kailane? Vamos lá, esse deu, é só puxar para frente, mais ou menos na direção da outra aqui, ó. Só para não ficar muito colado. Puxa mais, puxa mais. Aí, tá bom. Tá ótimo. Só para não distanciar um pouquinho. Para a gente ficar mais segura. Vamos lá, então, cinco inteiros e um meio. Aí, o próximo já está em sete e pouco. E aí? Sete e pouco, qual é? É o quinze e meios, né? Quinze dividido por dois, dá sete vírgula cinco. Quinze e meios. Quinze e meios. Quinze e meios. Quinze e meios. Meio. Número e meios. Depois vai no nove e caralhamba. Lá no nove e três quartos. Nove inteiros. Nove inteiros. Três quartos. É nove e muito esse, né? Pronto. Aí, agora corrigiu sozinho. Que bom. É porque como a barra está ficando de lado, pessoal, pegando a fração aí, dividindo, está ficando esquisito com o inteiro na frente, né? Mas acho que está dando para entender por causa desse espaço que eu estou dando aí, não está? Está. Está. Beleza. A próxima é onze e pouquinho. E aí? Não. Trinta e seis vai dar doze inteiros. É a última. Esse é o quarenta e cinco quartos. Quarenta e cinco quartos. Quarenta e cinco quartos é... Porque onze daria quarenta e quatro quartos. Entendeu? Aí sobra um, dá quarenta e quatro. Vai ficar onze vírgula vinte e cinco, né? Acertei, Miserável. 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 Acertou, Miserável. Vamos lá. E a última, trinta e seis terça. Doze. É igual a doze inteiras. Acertou. Finalizamos. O lutador de MMA. Finalizamos. É igual a doze. Acertei, Rafa, doze. Vamos lá. Rafaela dividiu dois litros de suco igualmente entre cinco amigos. Dividiu entre cinco amigos. Represente por meio de fração quanto cada pessoa receberá do suco. Dois litros dividido por cinco. Dois quintos de um litro, né? Sim. Com a letra A. Dois quintos de litro. Vamos lá. De litro. Ela pegou dois litros e dividiu por cinco. Dois quintos. Entendeu? Dois litros dividido por cinco. Então, cada um vai receber dois quintos, tá lido? Tá bom? Sim. Não, não tem que fazer nada. Só mandou fazer a fração. Vamos ver a próxima. É, vamos ver. Quantos ml de suco cada um dos amigos receberá. Aí, já é diferente. Por quê? Porque aí eu tenho que pegar na letra B. Lembrar lá daquele professor bonitão que dá aula de geometria. Né? Que dois litros é a mesma coisa que dois mil ml. Certo? Ele quer saber já em ml. Depois, eu pego esses dois mil, que eu botei zero de mais, e divido por cinco amigos, que dá um total de 400 ml para cada um. Show? É isso aí. Vendedor de flores. A ensinar seus filhos. Ô, agora eu tô... Estilo seu Jorge. A escolher seus amores. Cara, eu não sei parar de te olhar. É que eu não sei qual é o negócio. Eu não sei parar. Você está? Eu estou. Eu estou. Eu não sei qual é o negócio. Eu não sei qual é o negócio. É o gadaço. Você estou. Eu estou. Agora, Rodrigo, André e Juliana trabalham em uma mesma empresa. É mentira. E recebem o mesmo salário. Três mil reais. Vai me emprestar um dinheiro. Com relação à alimentação. Rodrigo gasta um sexto. André gasta quatro dozeavos. E Juliana gasta dois nomes. Dos três, quem gasta mais com a alimentação? Vamos lá. André. Calma, moça. Um sexto de três mil. Vamos lá. Rodrigo. Rodrigo. É o Noel Lombardi. Vamos lá. Rodrigo. Rodrigo. Rodriguinho. Rodrigo gasta um sexto de três mil. É igual a três mil dividido por seis que dá. Quintos. 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 Quintão. 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 Se o cara ganha três, como é que ele gasta cinco? Está deixando o cara endividado. Está louco, meu. Está louco, meu. Vamos lá. André, quatro dozeavos. André, André, André. André, André. Vezes quatro dozeavos. Doze mil. O que está acontecendo, Breno? Está com algum problema? Pode te ajudar? Vamos lá. Doze mil dividido por doze. André gasta mil reais. Caramba, eu escrevi tudo errado. Caraca, você. É. Você escreveu que nem eu lançar falando com alguém. Mas deu certo, deu certo, deu certo. No final deu certo. Agora ela. Ela, a Juliana. Juliana. Juliana gasta dois nonos, com dura pra caramba, de três mil. Doze vezes três mil dá seis mil. Dividido por nove dá uma dízima periódica. Seis celtas e sessenta e seis vírgula sessenta e seis raios. Ah, dá tudo seis pra sempre. Eu gosto do número seis. Forever and ever and ever and ever. Que? Forever and ever and ever. Ué, eu só gosto do número seis. Eu vou te dar uma mentira. It's a long, long time. Bom, bora. Corta. Agora tem ninguém ver no caderno ou é no livro? Continua no livro. Caderno ou livro? Livro, livro, livro. 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 Agora a gente vai voltar, relembrar, mais uma vez, pela décima nona vez, atendendo a milhares de pedidos, nós vamos revisar a adição de frações. Que? A adição e subtração. Que de todas as operações com frações são as mais difíceis. É mais difícil que multiplicar, dividir e fazer potência. Somar e subtrair. No caso das frações, é verdade. Tá? Então, pra gente somar duas frações ou subtrair, vou lembrar, eu tô falando isso pra vocês pela, sei lá, duzentésima, trigésima, sétima vez, mais ou menos. Pra gente somar frações, primeiro, elas têm que estar com o mesmo denominador. Eu não posso somar frações se os denominadores estiverem diferentes. Tá? E pra deixar com o mesmo denominador, a gente acabou de corrigir um dever disso. Tem que fazer o MMC em alguns casos. Quando forem múltiplos, é só multiplicar e achar o múltiplo. Tá? Então, assim, a gente precisa primeiro transformar as frações, as duas ou mais frações, em frações de mesmo denominador, pra depois a gente poder somar ou subtrair. Lembrando que, quando eu mudo o denominador, o numerador tem que mudar na mesma proporção. O denominador eu precisei multiplicar por três. O numerador eu tenho que ir lá e multiplicar por três também. Tá? Então, tudo que eu fizer com o denominador, o numerador também tem que acontecer com ele. Tá bom? É só pensar no mongo e drongo. Né? Não é isso? Se o monstro pega o mongo, pega o drongo também, porque os dois estão um em cima do outro. Deu bem, entendeu? É a mesma coisa com a fração. O que acontece com o de baixo, acontece com o de cima. Tá? Então, a gente vai fazer a do ídia igual o mongo e drongo e vai fazer essa parada aí. Adição, subtração de frações. Isso aí. A gente já tá careca de saber. Temos aí, calculando o MMC dos denominadores, pegamos o resultado do MMC, dividimos pelo de baixo, multiplicamos em seguida pelo de cima, e aí nós alteramos as doberadoras. Agora, no exercício lá da página do 131, o número 1, precisa fazer o MMC? A letra A? A letra A do 1 precisa de o MMC? 131. 131, número 1, letra A. 3 nonos mais 4 nonos. Precisa de MMC? Não, precisa de MMC. Mas o que tá acontecendo? O idiota do professor, em vez de estar compartilhando o livro, que tá compartilhando a correção, a Hilda. Muito legal. Agora foi. Agora foi. Todo mundo vai ver. Agora foi. Achamos? 3 nonos e 4 nonos. Baixa essa perna, maluco. Só somar o de cima, 3 mais 4, 7. De baixo, repete 7 nonos. Então, nessa não precisa de MMC. A de baixo, a B, precisa de MMC? Não, é só subtrair o de cima e repetir o de baixo. Show? Agora, a partir da C, o bicho pega, o couro come, ninguém vê, e tem que fazer MMC. Tá? Então, vamos lá. Professor, dá pra me escutar? Tá. Você já perguntou isso quantas vezes hoje? Só pra me deixar alegre. Pô. Bom, dá pra escutar a cada 2 minutos, você respirando no microfone. Boa, dá. É porque... Ele respira assim, ó. Eu já falo. Eu já falo. Ô, caraca, maluco. João. Mas daqui a pouco vem... O microfone. O microfone. O microfone. O microfone. O microfone. Que a tia vai usar daqui a pouco. Vamos lá. É, tem que passar algo. O microfone. Vamos lá, vamos fazer. 131. Só? Calma, calma. Eu tô pensando, eu tô pensando aqui. Será que eles merecem? Será que eles não merecem? 131, 132, vocês vão começar em aula. Se não der tempo, termina em casa, tá bom? Mas eu acho que dá tempo sim. Talvez. 10 para as 9. 12 para as 9. Tem 22 minutos. 22 minutos e... Tem uma música assim? É, tem o som do seu coração. Mas você... Oi? Não conhecia essa música. Denominador vai ficar igual no final. Foi um pagodinho, pagodinho. Acendeu as luzes sem falar. Não conhecia essa música. Não é do seu tempo. Nem do meu. É de agora, cara. A música tá tocando no rádio. Gente, eu nunca ouvi essa música na minha vida. Parece uma música de 1966. 22 minutos e um choro atrás. Era teu, só tem o meu coração. Mas você terminou. 131. Bora, Alexandra. Faz, Alexandra. Bora, Alexandra. Preguiçosa. Eu, hein. Vocês já repararam? Vocês são o contrário. De segunda a sexta, vocês têm preguiça. Sábado e domingo passam. Passou. Eu tenho preguiça todo dia. Eu sei. É um siri com cãibra. E quem anda de lado é siri. Ele tá todo tortinho, tá com cãibra. Não. Ou então parecer aquele bonecão de Olinda. Já viu aquele bonecão? Que é o escudo que se bota ali. Que boneco? Não, não, não. O braço caiu assim. Que boneco? A do Frevo. Boneco de Olinda. Já viu boneco de Olinda? Eu não consigo falar. Eu não consigo falar depois. Pô, você... Não tem cultura. Não tem cultura nacional. Não sei que boneco é esse. Olinda é em Pernambuco, gente. Pelo amor de Deus. Bota aí. Bonecos de Olinda. Aí tem tipo... Boneco? Carnaval fora de época. Sem bonecão, sem grandão, sem cupidão. Bota aqueles bonecos de 3, 4 metros de altura e fica andando por lá no portão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Caraca. Não, não, não. Não, não, não. Vocês chegaram a pegar os bonecos do posto? Essa é a frente. Começa assim. Já viu? Já viu o boneco do posto? Começa assim. Quando eu ligar, ele arreia. Aí começa, aí levanta. Como o Gustavo. Não é assim? Perfeito. Bota aqui o negócio de ar embaixo. Fala. É o esposo da minha tia. Ah, ele é boneco do posto, não, né? Quando ele dança, ele parece o boneco do posto. Ele parece o boneco do posto. Quando eu danço. Mesma coisa. Aí eu fico zoando ele. Eu tento com uma música, eu falo assim. Boneco do posto, dança. Boneco do posto. Tu tá maluco, tá doidão. Vamos lá. 131, 132. É, anota na agenda. Aí se não é tempo de terminar, termina em casa, tá? Me olhou de lado e pediu para eu ficar. Diz que eu ia ficar bem. Então queria outra vez. Deixa eu sentar assim. Deixa eu. Professor. Professor. Oi. Pode falar, Breno. Tô ouvindo. Ontem minha tia achou cem reais no chão. Seis? Tá rico. Cem reais. Cem. Cem? Caraca. 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 Caraca no mercado comprar duas bolsas de compra. Com cem reais. Não dá? Caraca. Caraca. Com sorte. Com sorte. Com sorte. Depende. Você não comprar arroz e feijão, né? Comprar arroz e feijão e achar uma bolsa só. Professor, uma vez eu tava na... Americanas. 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 Aí tinha um bando adolescente, né? Tá. De bordo. Um bando adolescente. Bando. É. Um bando adolescente. Entendi. Aí... Foi minha mãe. Aí a gente tava passando, né? E os garotos foram embora, mas a gente podia ir embora há muito tempo. E a gente olhou e viu cem reais no chão. Minha avó olha pra mim e falou, Yasmin, pega. Aí eu falei, por que que eu tô pegando? Era o quê? Era o quê? Era 50 reais no chão. Caraca. Eu não pegava. Eu mergulhava em cima. Ela falou... Tava até um rolamento ninja. Você é doente? Pô, tá maluco. Ela falou isso. Tem que mandar você pegar. Tem que mandar você pegar. 50, porra. 50 conto no chão... No chão do shopping. Tem que mandar pegar ainda. Mergulho do rolamento e tudo. A pessoa é tortuda, né? A bola foi jogar o negócio no lixo. Aí ela viu o envelope, né? Sabe aquele negócio de caixa? Envelope? Aham, aham. Ela achou que o envelope tava vazando. O envelope tava cheio. Ela pegou o envelope. Ela achou 300 reais no envelope. No lixo. No lixo, 200 conto, né? 300. 300? O que foi o maluco que fez isso? O que foi o maluco que fez isso? O que foi o maluco que fez isso? É tipo... O príncipe do sabor já pedia logo aquela torre de 2 litros e meio, tá ligado? Foi o mesmo dia na Americana, então a gente encontrou mais 2 reais. A gente ficou 50 reais nesse dia. Caraca! Me fala aí como você tem essa sorte. Porque o máximo que eu acho é 5 centavos. Eu não entendi. Me deixa ver com o nóis. Vai jogar a parada no lixo e achou envelope de depósito de banco com 300, quanto? É, pô. Tá doida. Vai morrer e vai nascer de novo as três vezes, eu nunca mais fazia. Eu nunca entendi, professor. Minha família acha dinheiro tudo que é lugar. Meu avô é... Meu avô pesca. Meu avô... Se você não quer me adotar, não? Meu avô, ele pesca em dinheiro, minha avó, ela... Eu não lembro. Ela é aposentada, mas ela recebe o meu avô, o dinheiro, mas a gente é pobre. Acha dinheiro tudo que tá no lugar na rua, a gente é pobre. Que brega. Acha dinheiro na rua e a gente é pobre. Gente, gente, pelo amor de Deus, desenho, não me dá aula, não. Queria vir com nóis. Bora, Gustavo, bora, Pedro. Duas páginas de dever, vamos. Vambora. Quem é isso aí, o banco? Tô pensando que eu não entendo as paradas, né? Nanatsu Taizai, né? Tá pensando que eu tô de bobeira, né? Pô. Escanor. Pensando que eu tô de bobeira, né? Pô, Escanor. Tá de bobeira? Vamos. Gente, vambora agora, vamos. Tem duas páginas de dever pra fazer, vamos. No anime só tem aquela primeira série mesmo, né? Já lançaram o baixa temporada? E aonde tem? E aonde tem? E aonde tem? E aonde tem? Eu só tô tentando terminar. Eu não tô entendendo nada. Tem três temporadas já? Três temporadas? Eu não sei, mas é o primeiro, Renato. Na nossa série da Netflix. Na nossa série da Netflix, três temporadas do filme. É, mas você tem que terminar a última temporada? Eu tô com preguiça. A Insight Aquele Anitube 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 Melhor site pra ver anime Eu uso Crunchyroll ou Animes Play Mas Animes Play é bom porque não tem muito comercial não Animes Play ou Crunchyroll Mas Crunchyroll é muito Não sei o que é isso não, cara Animes Play O Crunchyroll é muito bom Mas o Crunchyroll é muito bom A gente tá no A gente tá naquele grupo Do Zap ainda do ano passado Ou já saiu Eu? Eu nem fui colocada, vou ser sincero Aquele grupo que a Gabili fez? Não, não fui colocada A gente tem como A gente tem tudo sem comercial Calma aí, pessoal Calma aí, agora que tá dando um pouco rumo. Peraí, peraí. Já fez quantos? Vambora. Mentira. Como é que faz a dois? Alguém perguntou aí. Poliana, Vitor e Rafael fizeram um bolo de fubá para o lanche da tarde. Calma aí, cara. Sabendo que Poliana comiu um coitado. Vitor comiu um terço. E Rafaela comiu um terço. Quanto do bolo eles comeram juntos. Então, tem que somar tudo. Um oitavo mais um terço mais um terço. Ou seja, o oitavo mais dois terços. Né? Se eu botar três frações, já tô. Um terço mais um terço são dois terços. Aí some e vê que fração que vai dar. Ó, três é legal, ó. Interpretação. Quero que vocês entendam a questão, hein? A três. A A é fácil. A B já. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Tá dormindo aí, Cátia? Tá acordado? Você tá bem? Bem com sono? Eu fiz a um, Alexandra? Maria Eduarda? Já fizeram a um toda? E a dois? Tô achando que cês tão de caô comigo. Tô achando que cês tão de caô comigo. Tô mesmo. Tô achando que cês tão de caô comigo. Tô achando que cês tão de caô comigo. Mas já voltou ao normal. Professor? Oi? Professor, acho que não vai dar pra corrigir hoje, não. O quê? Eu acho que não vai dar pra corrigir hoje. Eu também acho. Acho que vai dar sim. O que vai dar, rapaz? Não vi dois, já. E todo mundo fez a direita. Tô achando o oi? Tô achando o oi. Tô achando o oi. Muito bom. Vamos, gente. Vamos, gente. Isabela, vamos. você tem? quem me chamou? não, quantos anos você tem? acho que ele tem 13 38? poxa acharam que você tinha 2 anos professor a próxima aula eu não quero os dois juntos senão eu vou tirar ponto dos dois eu achei que ele tinha 2 anos professor 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 a Brenna tá te chamando fala Brenna o senhor sabe quanto que é? 52 mais 47 vezes 2 58 é o que? 52 mais 47 vezes 2 mais 58 de onde você tirou isso? é uma pergunta estranha uma pergunta estranha onde é que tá isso, Brenna? não tô perguntando por favor sei lá, pô eu sou professor não sou calculadora não, cara mas professor, você não é professor de matemática? sim então filosofia não significa que eu tenho que saber de tudo de cabeça, né? não é significa que eu sei fazer a conta fala Davi em que número é esse que você tá? 4 você tá falando da letra A ou da letra B? deixa eu ler Mariana compraram uma pizza salgada e uma doce ambas do mesmo tamanho Mariana comeu um terço da pizza salgada e Luana comeu um sexto que fração da pizza salgada representa a quantidade que elas comeram beleza B determine a fração que representa a quantidade que sobrou da pizza salgada é o que falta pra completar o inteiro você somou na letra A aí é só ver o que falta pra completar o inteiro pra botar na B vamos supor se elas comeram 7 oitavos ficou faltando 1 oitavo pra completar os 8 oitavos entendeu? você vai somar os dois na letra A aí vai dar uma fração certo? nessa fração você vai ver quanto falta pra completar um inteiro quando é que completa o inteiro quando de cima fica igual o de baixo entendeu? vamos supor que ela comeu 5 elas duas comeram 5 o sétimo significa que elas comeram 5 pedaços num total de 7 então quanto faltou? 2 pedaços do 5 pra chegar no 7 entendeu? então faltou 2 sétimos entendeu o que eu tô falando? quanto vai faltar pra completar um inteiro? você tem que somar o da letra A você só vai poder achar B depois que tiver o resultado da A na mão que a B complementa a letra A por exemplo Mariana comeu 1 terço se só tivesse a Mariana quanto tinha sobrado? da pizza 2 terços entendeu? aí você vai fazer só que aqui você vai somar os dois você vai achar uma fração depois que você achar você vai ver quanto faltou pra completar o total aqui vou botar embaixo 9 e 7 9 e 7 só não vai dar pra corrigir não 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 agora você descobriu? aham caralho eu tava sem ver a hora até agora eu só falei que não tava falando o que? eu só falei que não tava falando de naquela hora não, eu não tava vendo não era ah eu achei que era 8 e 5 eu não sei nem qual é a próxima aula é programa de saúde programa de saúde eu tava bebendo água você me assustou eu vou desvogado caraca, isso era o meu ouvido eu faço meu microfone na boca ele fica abaixo fica abaixo fica baixinho fica baixinho fica eu falei igual Golart hum botou o microfone na boca tchau 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 gente para a gravação aqui chega de gracinha estão falando muito gracinha pode parar calma aí pessoa que minha mãe ela esqueceu de desligar o ar-condicionado e só dá pra quem desligar cara, essa é a melhor cena do mundo para a tela aqui, tá? mano, gente eu abri a porta aqui do meu quarto pra abrir o ventilador pra desligar o ar eu encontro meu cachorro na frente do ventilador com a cara na frente do ventilador e o pelo dele todo voando eu acho na aula falou um pio hoje tá? nunca falo para a gravação aqui, tá gente? vai vai Tchau, tchau.